A história dos 300 de Esparta, não é mesmo? Leônidas com um exército de 300 homens contra o exército dos persas. Pois bem, 600 anos antes do acontecimento de Leônidas, existiu um guerreiro chamado Gideon, que também liderou um exército de 300 homens. Isso é Esparta! Isso é Esparta! Essa frase de Leônidas ficou muito famosa através dos filmes, mas a frase de Gideon ficou ainda mais famosa através da Bíblia. A frase é Espada do Senhor e de Gideon. Ao decorrer do vídeo, vocês saberão o porquê. A diferença é que o final da história de Gideon foi diferente da de Leônidas. Gideon é a variação do nome Gedeon, que significa aquele que corta com uma espada ou aquele que corta com um montante. O engraçado é que se você pesquisar aí agora o que significa montante, você verá que um dos significados é uma espada grande que se manejava com as duas mãos para golpear o adversário pelo alto. Interessante, não é mesmo? Muitos erroneamente dizem que o significado de Gideon é lenhador, mas não é bem isso. Encontramos o nome Gideon na Bíblia Almeida e Gedeon na Bíblia de Jerusalém, mas ambos os nomes fazem jus ao que esse grande guerreiro fez. Vamos agora viajar a cerca de 1190 anos antes de Cristo, mais de 3 mil anos atrás. A época é a dos Juízes, a famosa Idade do Bronze. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Gideon e os 300. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O período dos Juízes O período dos Juízes estende-se desde o fim da conquista, de 1400 a.C., até a unção de Saul como rei de Israel, de 1050 a.C. Um documento egípcio, o papiro Anastase I, descreve a Canaã da época como o Velho Oeste Americano, com estradas quase intransponíveis percorridas por carruagens e perigo constante dos animais selvagens e ladrões. Durante esse período, Israel era uma sociedade tribal comandada por líderes denominados juízes, e seu centro religioso ficava em Siló. Por volta do século VIII a.C., os israelitas construíram o maior poder político da região. Contudo, isso mudou após a invasão dos filisteus no início do século VII a.C. Os israelitas estiveram quase que continuamente em guerra com os filisteus no período dos Juízes por cerca de dois séculos, até que Davi finalmente subjugou esse adversário problemático de uma vez por todas. Uma mudança socioeconômica Aconteceu na região ocidental do Mediterrâneo no período dos Juízes. As cidades-estado, que haviam sido predominantes na Idade do Bronze Tardil, foram destruídas no final do século VIII e início do século VII a.C., o que levou à Idade do Ferro. Os pastores, como os israelitas, não podiam mais depender das cidades-estado para escoar a produção e ficar forçados a se estabelecer como agricultores a fim de sobreviver. Assim, no início do período dos Juízes, os israelitas eram pastores e moravam em tendas, e sua segurança econômica dependia amplamente dos rebanhos e do gado. Mas na época de Gideão, por volta de 1190 a.C., pelo menos alguns deles já haviam se tornado camponeses e moradores de vilas. E é aqui que entramos na história desse personagem. A história que a Bíblia diz sobre Gideão é incrivelmente inspiradora para todos nós. Como você se sentiria liderado por 300 homens contra um exército? Pois bem, veja o que está escrito nesse trecho. O Senhor está com você, homem valente. Você deve salvar Israel das mãos dos midianitas. Essa palavra dita a Gideão por um anjo enviado por Deus, certamente pretendia ser encorajadoras. Mas o primeiro pensamento de Gideão parece ter sido, Por que eu? Não há ninguém mais forte e corajoso que pode fazer isso? As orientações de Deus nem sempre fazem sentido para nós. Como humanos, somos míopes e fracos. Caímos repetidamente quando confiamos em nossa própria força, em vez de nos esforçarmos para encontrar a fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Gideão estava prestes a experimentar isso em primeira mão em sua vida. Uma nação oprimida Como o povo de Israel se afastou de Deus, ele permitiu que os midianitas aterrorizassem Israel por sete anos. Só para refrescar a memória de vocês, os midianitas são descendentes de Abraão e sua esposa Quetura, desposada após a morte de Sara. Os filhos deste novo segundo casamento, entre eles Midian, foram enviados para uma terra distante, longe de Isaac. Nesse período, os midianitas destruíram as terras e rebanhos do povo de Israel. Em Juízes 7, verso 12 diz que os midianitas eram tão numerosos quanto gafanhotos, e seus camelos eram incontáveis, como a areia a beira-mar em multidão. Em sua necessidade, Israel clamou a Deus em sua misericórdia. Deus interveio e decidiu que Gideão conduziria os pobres, oprimidos e medrosos israelitas à vitória. Quando ouviu isso, Gideão deve ter pensado, Você não sabe como estou fraco e com medo? Claro que Deus sabia disso, mas Ele escolheu Gideão de qualquer maneira. Deus conhece nossa personalidade e nossas fraquezas, nossa tendência para o pecado. Mas não é um erro a escolha de Deus. Aqueles que se consideram os maiores, os mais fortes, os mais sábios, terão dificuldade em ouvir a voz de Deus acima de seus próprios pensamentos e opiniões elevadas. Porém, aqueles que são humildes, com o coração aberto e receptivo, poderão se tornar homens de valor de Deus, prontos para fazer sua vontade. Sinal de Deus a Gideão Então um anjo veio e se sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor! Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Ah, Senhor! respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor de minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os Midianitas, como se fosse um homem só. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vaza embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe para fora e ofereceu a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, Apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponha-o sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. A convocação para a guerra. Gideão, maravilhado com tudo que acaba de fazer, constrói um altar em honra a Deus. Ali mesmo onde tudo aconteceu. Ele dá o nome de O Senhor é Paz. E na mesma noite, Deus fala com Gideão novamente. Veja, Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado, que está no lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus. No topo dessa elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar. Gideão chamou dez dos seus servos, para cumprir a vontade de Deus. E ele foi com medo cumprir, o que Deus tinha lhe pedido. Mas fez isso durante a noite, para que o povo não pudesse ver, e saber quem estava fazendo tal ato. Com isso, dá para se ter uma ideia, do quão Israel estava afundado na idolatria e pecado, que chegaram até se esquecer do Deus, que sempre cuidou deles. Ao amanhecer, o povo começou a se perguntar, quem teria feito tal barbárie? E chegaram à conclusão que foi Gideão. E como temia, foram atrás de Joás, seu pai. E lhe falaram, traga seu filho para fora, ele deve morrer. Pois derrubou o altar de Baal, e quebrou o poste sagrado, que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu a multidão hostil, que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se, quando derrubaram o seu altar. Podemos ver que Israel chegou a um ponto tão deplorável, que estava defendendo Baal, e queria que Gideão pagasse por isso. Mas durante essa confusão, os Midianitas se juntavam com os Amalequitas, para destruir o povo de Deus. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubal, dizendo, que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, convocando os Abiesritas, através do som de uma trombeta, para que convocasse Manassés, Acer, Zebulon e Naftali, que unirão forças contra seus inimigos. O medo de Gideão Gideão assumiu o papel com relutância. Ele pediu sinais a Deus uma outra vez. Gideão fez o seguinte, ele pediu a Deus por um sinal, para provar que esta era realmente a vontade dele. Sendo assim, ele colocou um pedaço de lã em cima de uma pedra, durante a noite, e pediu a Deus para torná-la molhada, e ao mesmo tempo, mantendo o chão seco. Deus graciosamente fez como pediu Gideão, e na manhã seguinte, a lã estava molhada, o suficiente para produzir, uma bacia de água, quando torcida, e o chão continuava seco. No entanto, a fé de Gideão era tão fraca, que ele pediu a Deus por outro sinal, desta vez, para que a lã permanecesse seca, e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez, Deus atendeu, e Gideão finalmente ficou convencido, de que Deus estava falando sério, e que a nação de Israel, teria a vitória que o anjo do Senhor havia prometido, em Juízes capítulo 6, dos versos 14 a 16. Colocar a lã, foi a segunda vez que Gideão pediria por um sinal, de que Deus estava realmente falando com ele, e faria o que ele disse que faria. Será que Deus ficou desanimado com esses pedidos constantes? Ele começou a considerar sua escolha? Não. Todos esses sinais e maravilhas ocorreram, dando a Gideão a força e a fé, de que ele precisava. Deus se recusou a desistir de Gideão, mesmo quando Gideão desistiu de si mesmo. Um pouco mais tarde, recém armado com o Espírito do Senhor, Gideão está à frente de uma força israelita, de 32 mil guerreiros. Agora este é um exército poderoso, a ser considerado. Então vem uma nova ordem de Deus. Todo aquele que tem medo, deve ir para casa. Deus sabia que Israel, reivindicaria a glória da vitória, celebrando sua própria força, em vez de honrar, corretamente a Deus, que estava no comando. Você não acha que Gideão, teria decidido partir agora? Para se considerar um daqueles que temia, para não ter que enfrentar a batalha, e o risco de morte? Você pode imaginar como Gideão deve ter se sentido, enviando esta nova ordem, para seus 32 mil soldados? Que tipo de líder é esse, que de bom grado, manda seus soldados partirem antes da batalha? Da noite para o dia, 22 mil soldados de Gideão partiram. Deve ter sido um golpe severo para Gideão, como líder de 32 mil homens. Bom, como líder de 32 mil homens, ele já estava pensando que era quase impossível, mas com agora apenas 10 mil homens, certamente pensaria que era impossível. Então Deus falou novamente a ele, ainda são muitos. Aí você se pergunta, ainda são muitos? Este novo comando ia contra todo o raciocínio humano, e é exatamente assim que Deus queria. Em obediência à orientação de Deus, Gideão levou o exército até o rio para beber. Somente aqueles que beberam a água com a língua, bebendo como um cachorro bebe, foram autorizados a ficar, enquanto todos os outros foram mandados para casa. Quando a poeira baixou, Gideão ficou com apenas 300 homens. Como você pode ver em Juízes, capítulo 7, verso 4 a 7. 300 homens contra um exército. Imagine o medo de Gideão quando Deus disse, desça contra o acampamento Midianita, pois eu o entreguei em suas mãos. Uma coisa é ouvir o que Deus deseja que façamos, mas fazê-lo de verdade pode parecer uma coisa totalmente nova. Mas uma vez, Deus persuadiu Gideão a continuar. Ele instruiu Gideão a espionar o acampamento, e aqui Gideão ouviu que os soldados Midianitas também estavam com medo. Um falou sobre um sonho em que uma tenda Midianita foi derrubada por um pedaço de pão de cevada. Mal eles sabiam que isto nada mais era do que a espada de Gideão. O soldado Midianita gritou, em suas mãos Deus entregou Midian e todo o acampamento. Ouvir isso renovou a fé de Gideão, com seus 300 homens armados, com nada mais do que trombetas e tochas escondidas dentro de jarros de barro. Os israelitas rastejaram para os arredores do acampamento de Midian. Ao sinal, os israelitas quebraram os jarros, revelando as tochas, e tocaram suas trombetas, e gritando exclamaram, a espada do Senhor e de Gideão. Surpresos e pensando que estavam sendo emboscados por um grande exército, os Midianitas entraram em pânico, lutando uns contra os outros, antes de fugir para a noite. Sua grande força foi superada por meros 300 homens liderados por Gideão, um homem de Deus. Muitos estudiosos acreditam que, ao todo, os Midianitas eram cerca de 135 mil soldados, a julgar pelo medo de Gideão a ir à luta com apenas 32 mil homens, ou pelo tamanho da área geográfica de onde possivelmente era o acampamento dos Midianitas. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus em sua vida. À medida que avançamos dia após dia, podemos sentir que esbarramos em paredes e obstáculos intransponíveis. Momentos em que vemos nosso inimigo, o pecado que está profundamente enraizado em nós, e ficamos tentados a sentir medo de não ter a chance de vencer esta batalha. Mas ele sabe quem somos e nos escolheu antes do início dos tempos para emergirmos como vencedores de nosso pecado interior. Quando colocamos Deus no comando de nossas decisões, nos tornamos vencedores, assim como lemos na história desse grande guerreiro, Gideão. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.